É a chuva que aconteceu aqui na região metropolitana do Recife e que trouxe muito problema, principalmente em Olinda. Vários transtornos, gente caindo em buraco, carro quebrado, motociclistas se arriscando nos alagamentos. A nossa equipe de reportagem esteve em vários pontos da cidade de Olinda. Reportagem completa, mostra aí! As chuvas castigaram alguns bairros de Olinda. Na Avenida Carlos de Lima Cavalcante, em Bairro Novo, este trecho ficou alagado. Os carros tiveram dificuldades para passar. A água chegou a cobrir os pneus. Passar de moto, só se arriscando. Este homem ficou em pé na motocicleta. Para entrar na Avenida Chico Science, só enfrentando muita água. Por pouco, o canal dos Butrins não transbordou. Em Ouro Preto, na rua José Pergentino de Oliveira, o trecho na frente da Igreja de Jesus Mestre também ficou alagado. Mais dificuldades para ônibus e carros. Na PE15, no ponto onde fica o viaduto, muita água nas duas pistas e mais sofrimento para motorista. Fica alagado, passa anos e sai anos do mesmo jeito. Olinda não tem jeito não, está entregando buraco. Aqui os jovens ficam à procura de placas e ajudando os veículos a passarem pela água para ganhar um dinheiro. O canal da rua Ouriço do Mar transbordou. A barraca da feira, que acontece todas as quartas, ficou dentro d'água. Este jovem se arriscou a pé e acabou caindo num buraco encoberto. Eu tenho que imprimir um documento e acabei caindo ali, para apagar a luz. Moro aqui em Ouro Preto. O sofrimento é antigo, né? É. Jurava que não ia cair, acabei caindo ali. Não dá para ver o buraco? É, não dá para ver, é impossível, né? Situação precária. Em Jardim Brasil, um velho problema na avenida Antônio da Costa Azevedo. Na frente da garagem da empresa de ônibus Caxangá, tudo alagado. O motorista deste caminhão preferiu desviar, mas parecia um rio, um mar. Mesmo assim, muitos se arriscaram. Pior para este comerciante. A água foi na altura do capô e o carro acabou quebrando. Fazer o que, né? A Olinda está assim, desse jeito. Você vai para o Peixinho, está assim. Pela perimetral, já desviei, porque está em serviço, né? Vim por aqui para o Jardim Brasil. Achou que era o único jeito. É, e não imaginava que tinha tanta água, né? Acompanhei os carros que estavam na frente e ele ficou. Em Peixinhos, a rua Lauro Diniz ficou tomada pela água. Na avenida Presidente Kennedy, o de sempre. Longos trechos alagados. Na frente do centro da moda, só tinham duas maneiras de chegar na parada de ônibus. Ou com os pés na água, ou atravessando de barco. É, é, é Paulo o nome desse caba, né? É Paulo, né? É Paulo. É Paulo, é Paulo do barco. É Paulo, é Paulo. Esse caba, eu até pensei que ele ganhava um trocadinho nisso. Ele faz isso aí na limpezinha, viu? Ele faz isso aí na camaradagem, é para ajudar mesmo as pessoas. É muito legal. Muito legal. A viatura da gente é rochedo também, viu?